E eu sou bonita e não é mais ruim Mas a gente tem que ver a gente tem que ver a gente E aí E aí Um dia você vai entender O porquê Deus permitiu você chorar Permitiu você perder Não Não vá desanimar agora Tenha fé que o melhor está por vir E você irá sorrir Fica firme Não desista Novos planos Jesus tem Nova história Ele tem É Isso tudo vai valer a pena Sofrimento Fica Fica firme Não Não Desista Novos planos Jesus tem Novos planos Novos planos Jesus tem Novos planos Novos planos Novos planos Não E aí Não 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 Em